que você foi candidato a vereador em São Paulo pelo Patriota, sob o número 51.633. Foi agora em 2020? Para mim, é. A última eleição agora. Serviu, mudou a minha vida isso. Literalmente mudou a minha vida. Foi o seguinte, Marcio. Eu nunca pensei em participar de nada em relação à política. E eu recebi um convite de um cara chamado Arthur Duval, que é um cara que eu, confesso, falei isso para ele, não tenho nenhum problema de falar, que eu detestava, um cara que eu achava que me incomodava muito a postura, um cara que eu não gostava. A gente, no jornalismo, você tem uma tendência mais à esquerda. Eu acho que agora isso é uma tremenda bobagem. Enquanto o mundo fica resolvendo os problemas econômicos, crescendo, o Brasil fica discutindo direito e esquerdo. E eu sempre tive uma vertente mais para o lado esquerdo, por ser jornalista. E aí Arthur Duval me chamou para... Ele falou o seguinte para mim. Me chamou no Instagram e falou, olha, a gente quer formar uma chapa de pessoas independentes que tenham opinião, que sejam independentes, que não sejam atreladas a nada. E o seu perfil, a gente pesquisou, o seu perfil se encaixa. Porque o meu perfil no canal é justamente esse. Eu não sou atrelado a nada, nenhum diretor, nenhum presidente, nenhum jogador, nenhum diretor. Eu sou totalmente independente dentro do meu canal. Falo o que eu bem entendo, sofro as consequências. E ele falou, a gente procura a gente assim. E eu falei, só que eu não sou totalmente contra a sua ideologia de direita, eu sou totalmente contra algumas coisas que você fala. Na verdade, eu não gosto de você. Eu falei para ele, eu não gosto de você. Mas essa independência que você está me propondo me agrada. E ele falou, olha, você não precisa nem votar em mim para prefeito, prefeito é candidato para prefeito. Você não precisa nem votar no partido. Você vai fazer a campanha do seu jeito. A gente não tem fundo partidário, que eu já achei bom. Você vai fazer a campanha do seu jeito. Você não precisa me dar satisfação de nada. Você não precisa aparecer em uma foto comigo, se você não quiser. A gente quer montar uma bancada de pessoas independentes num projeto novo, fugindo da política tradicional. E eu aceitei. Aceitei porque eu falei, o meu medo era o seguinte. Eu falei, se eu vou ter essa independência... Ele falou, você pode sair da campanha no dia que você quiser. Você acorda de manhã e fala, não quero mais, você me nega, Arthur, estou fora da campanha, acabou. Você segue sua vida. E aí eu falei, se for nesses termos, eu topo. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, uma das melhores decisões que eu tomei. Pelo seguinte, primeiro, me incomoda muito o cara que fica reclamando, com a bunda gorda no sofá, reclamando. Ah, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa. E minha mulher falou, por que não faz você, então? Seu puta reclamão, faz você. Se mexe, se tem oportunidade. Outra coisa, você vai aprender sobre política. Eu nunca trabalhei com política, nunca vivenciei a política. E aí fui aprender sobre a cidade em que nasci, fui aprender sobre o que ia ser um vereador, atividades do vereador, atividades do prefeito, os bastidores, a história da cidade de São Paulo. Fui estudar, porque não era preparado. Fui estudar. E a campanha foi do meu jeito. No primeiro dia de campanha, Márcio, o presidente lá do partido me ligou e falou o seguinte, você tem que postar vídeo tal hora, tal hora, fazer isso, isso, fazer live. Eu falei, amigão, seguinte, vamos deixar bem claro já no primeiro dia. Vai ser do meu jeito. Eu vou postar a hora que eu quiser, no dia que eu quiser, vou nas reuniões que eu quiser, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Então, a partir de hoje, eu não quero nem falar com você, se você for, eu vou pedir ajuda, se eu não souber alguma coisa, mas eu não quero que você se intrometa na minha campanha. A campanha vai ser do meu jeito. E foi assim, do meu jeito. Durante toda a época de pandemia, uma campanha atípica. E eu passei, eu me afastei do SBT por três meses, porque, como eu era editor-chefe de um jornal, havia conflito de interesse, eu poderia colocar a matéria no ar para prejudicar o prefeito em virtude do meu candidato. Eu pedi para sair, fiquei três meses trabalhando, estudando a eleição, estudando sobre São Paulo, estudando sobre o que é ser um vereador, estudando sobre a cidade e cuidando dos meus canais, e cuidando das minhas coisas, cuidando dos meus projetos. Como eu trabalhava de madrugada, eu tinha uma vida muito complicada, de vida difícil, um cotidiano muito difícil, porque trabalhar na madrugada é muito complicado. Eu fiquei três meses tendo uma vida normal. Eu tinha ido ao médico, ele tinha me falado, você não vai durar cinco anos nessa vida. Quando eu voltei para o SBT, eu fui, o resultado da eleição, eu tive quase seis mil votos, eu sou o terceiro suplente do partido, foi o sexto vereador mais votado. Para mim, a surpresa é que eu não gastei um centavo em campanha, conversava com as pessoas do jeito que eu achei melhor.